Música Pra você ligado na Globo, estamos direto de São Januário no Rio de Janeiro Bom público em São Januário no Rio de Janeiro pra acompanhar Dominou e bateu! Aí vai na segurança, no Inventa Moda Aí Yuri Thales Magno tenta partir pro campo de ataque Dá pra bater no gol, Thales Que perigo! Futebol na Globo, aqui a emoção Ricardo Eletro, promoção Dia dos Namorados, agora no site Bola esticada Pikachu Foi boa bola, hein? Bateu pro gol! Boa bola e o gol! Gol! Gol do Vasco! Primeira vez que a equipe, apesar de ter seis jogadores no campo de defesa, ficou um pouco mais exposta ao contra-ataque Bola, balança a rede, bola pro fundo do gol! Gol! Logo no começo do jogo, não sofreu a pressão, como é natural, e conseguiu abrir o placar Quando chega, chega com perigo, é uma marca desse time A virada dessa vez foi boa Acabou fazendo uma falta mais dura É o tipo da falta que o juiz não perdoa Bateu pro gol! Gil Pikachu Foi pra jogada e conseguiu fazer um corte Olha que boa troca de passes, ó Cano, olha pra área O árbitro deu tiro de meta Fim do primeiro tempo 1 a 0 Bola em jogo pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Boa bola virada Caio Edenilson Pra Chedes Busca no meio, faz o lançamento longo Pensa, 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 estica a bola Leandro Castan Talismagno Até dá pra chutar no gol Chegou perigosamente Tentou um chute colocado pra tirar do goleiro Jogar no ângulo Acabou batendo mal Resolveu virar o jogo Caio Edenilson Caio Rodinei Caio Deu uma cochilada Perdeu a bola Limpou Dá até pra riscar o chute Edenilson Patrick E o árbitro apita Termina o jogo